E olha só gente, o acusado de matar vizinho após briga por um carrinho de mão foi preso aqui na nossa capital Terezina. A vítima teria pego aí emprestado o objeto, porém, havia, porém não havia devolvido ao verdadeiro dono, né, que seria aí o Sérgio. E o Francisco Filho tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Para geral, Fabrício. Um criminoso homicida, conhecido como Sérgio Macumbeiro, acabou sendo preso por policiais civis do 22º DP da Grande Santa Maria da Codipe, Zona Norte de Terezina. De acordo com o delegado Samuel Silveira, plotado lá naquela delegacia, o Sérgio Macumbeiro havia se desentendido com o vizinho por conta de um carrinho de mão. Os dois vieram a vias de fato, só que o Sérgio Macumbeiro acabou atirando e matando o seu vizinho. Ele estava foragido. A justiça o procurando. Quando, na tarde dessa quarta-feira, dia 23 de agosto, os policiais acabaram o encontrando. Ele já está preso na central de flagrantes, vai passar por audiência de custódia e, com certeza, já com a prisão dele preventiva, estará se encaminhando para uma penitenciária aqui do estado do Piauí. Eu sou de iniciais FSA, mais conhecido como Sérgio Macumbeiro, homicida, na região da Grande Santa Maria da Codipe. De fato, um homicídio cometido por motivo fútil, uma discussão envolvendo o carrinho de mão. Ele retornou para casa, se armou e efetuou disparos contra a vítima, que era um cidadão comum. Então, por conta dessa discussão, ele veio atirar a vítima de uma pessoa. Foi na região da Santa Maria da Codipe. O inquérito já foi terminado. Na verdade, o mandato de prisão era justamente por ele se encontrar foragido. E pelas diligências da terceira delegacia seccional, na manhã de hoje, nós conseguimos capturá-lo. E agora estamos disponibilizando para a justiça. E agora estamos disponibilizando para a justiça.